Olá, guerreiros e guerreiras! E aí, galera! Hoje nós estamos aqui, Cachoeira das Andorinhas, vamos mostrar as belezas dessa cachoeira. Produtor, solta a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, guerreiros e guerreiros! Agora prepara o almoço! E aí, Alessandro? E aí, guerreiros e guerreiras? Vocês viram aí? Estão curtindo com a gente esse lugar maravilhoso? Alessandro agora vai mostrar pra vocês cada detalhe desse lugar. Bora lá com a gente? Vamos lá. Vamos pra cachoeira? Tá todo mundo querendo cachoeira? Vamos pra cachoeira, Dibana? Agora que é cachoeira. Então vamos pra cachoeira. Aqui é um amplo estacionamento. Tem estacionamento lá em cima também. Não sei se dá pra ver. Estacionamento lá. Aqui tem bastante área pra estacionar. Guerreira tá ali. Aqui embaixo que tem uma passagem aqui é onde o pessoal fica acampado ali embaixo com barraca. E lá em cima você sobe a estradinha aqui e lá em cima tem a portaria. e aqui é onde que tem a área de restaurante. Logo mais eu vou mostrar o restaurante pra vocês. Vou mostrar o restaurante. Vamos lá. Então eles fazem um negócio legal, ó. Proibido de som automotivo. Não sei se dá certo. A área lá embaixo, ó. Olha que área gostosa, gente. Pra fazer um churrasquinho, juntar a família. Veja, deixa até as cadeirinhas aí, ó. Área de churrasco. Aqui tem um banco legalzinho. Só ficar batendo papo aqui. Essa área aqui toda de churrasco também, ó. Ali tem churrasco. Aquele negócio ali, ó. É o chuveiro. Vou mostrar, vou ligar aí pra vocês ver como é que é. Olha que legal aquele chuveirinho. Olha lá. Olha lá o chuveiro. Esse chuveiro aqui é legal, né, Vana? Olha o que que os caras fizeram, rapaz. Vem. Mostra, Vana. É aqui que o guerreiro vai tomar banho. Hoje? É aqui que ele vai tomar banho. À noite? Sim, à noite. Tá fria, não? Olha lá, ó. Vê. Olha lá. É isso aí, guerreiro. Bora lá. Então vamos. Conhecer mais. É isso. Isso aqui eu acho que deveria ter em toda a cachoeira, né? Proibido recipiente de vidros nas áreas de banho e cachoeira. Isso aí é vidro, né? Não dá certo com cachoeira, né? Agora não se espanto com a cachoeira, não. A galera tá ali tomando um banhozinho. Eles fizeram uma bica, né, Vana? Uma bica muito forte, galera. Não consegui ficar ali embaixo, não. Aí vamos mais pra cá, Vana. Vamos tentar, hein? Olha só que coisa linda essa cachoeira. Olha, gente. Que coisa mais bela. Vana, é muito alta. Muito alta mesmo. É, pelo vídeo não dá pra ver tanto porque ela é tão alta. Mas ela é alta, hein? E é legal dela, Vana, que aqui embaixo, aqui, você pode ficar ali tranquilo. Ali é rasinho, né? Onde o pessoal tá ali, ó. Sim. E é muito bom pra crianças, viu? É. Correntedo não é tão forte. É uma delícia, gente. Vem com a gente. Então, galera, agora nós vamos ver a parte de cima aonde fica um outro estacionamento e vamos até o restaurante. Vem com a gente. Então, galera, essa subida é um pouco difícil, mas ali na frente tem uma subida bem melhor. mas foi legal, foi legal. Aqui é o estacionamento, Vana? Aqui ainda continua. Vamos ver daqui de cima. Vamos mostrar isso daqui de cima. Mostra daqui de cima. Olha lá embaixo. Olha que coisa mais gostosa, gente. Essa natureza. Nada melhor que passar um final de semana tranquilo. Então aqui é outra área, né, Vana? Sim. Outra área de estacionamento. A Guerreira está lá embaixo. O único ruim aqui é o quê, Vana? Vamos ver se você sabe. Ponto de energia, Vana. Nada. É mosquito. Mosquito não. É maruí. Qual é o nome, gente? Desse bichinho pretinho que morre de agente. É maruí, borrachudo. Olha aqui a leção do pé carregado de jambo. Eu não gosto muito de jambo, não, Vana. É uma fruta meio sem gosto, né? Se você, às vezes, não tem o que comer, tá com aquela fome, assim, e isso dá pra... Jambo é bom. Dá pra tirar aquela fome. É. Mas tem muita gente que é fã de jambo. É mesmo. Tem muita gente e eu... Meu filho é um, né? Nosso filho, né? O quê? Eu não sou muito chegada, não, mas eu como. É gostoso. Não, não é gostoso, mas eu como. Vamos passeando. Galera, que lugar maravilhoso, hein? Bem calmo, Vana. Bem calmo. A noite vai ser boa, né? Vamos embora, galera. Mas vamos embora. A noite vai ser bem calmo, hein? Pra quem gosta de jogo, o que vai ter aí hoje? Ah, aqui tem pousada também, sabia, Vana? Não sabia. Onde fica as pousadas? Eu acho que é lá pra trás ali, ó. Aquela região ali todinha. Então vamos conhecer, galera? Vamos lá. Aqui é a área de quê, Vana? Aqui é a área de restaurante. Bar e restaurante. Bar e restaurante. Tem simulca. Aqui que a galera vê o jogo. Que entrada é legal, né? Até ali atrás, ali. Um banheirinho legal aqui, ó. Banheiro pra gente aqui, hein? Aqui é a região das pousadas. É, elas são. Provavelmente aí são as pousadas. Ali tem banheiro, ó. Banheiro aqui embaixo. Lá embaixo é onde o pessoal acampa. É isso aí, galera. Tendo mais novidades, vamos mostrar pra vocês. Olha quem tá ali, Vana. E aí, galera? É a guerreira. Tá quietinha lá, danada. Olha lá, guerreiros e guerreiras. Guerreira vista de cima. Ah, e vocês não tinham visto aí, ó. Placa solar. É uma canada de um 345. Grandinha, né? O climatizador. Logo atrás do nosso banheiro. Todo artesanal. Esse todo tá aí no canal aí, ó. Dá uma olhada aí. Quem gostou dele. E aí nós estamos aí, ó. Firme e forte. Vamos lá. Vamos descer lá, Vana? Bora lá, galera. Vamos lá. Aí, galera. Não falei que gostei que tinha uma escadinha melhor? Essa aqui é melhor do que a de lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, tem que dar mais duzentos. Não, né, Lé? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Ei! Ei! Tira aquele galho! Tira ela! Pega ela! Pega ela aí! Cuidado com o beliscão dela, hein! Cuidado! Ela dá um beliscão forte! A cruz já tá lá em cima, minha filha! Você tá assustando ela? Pera aí! Bota lá a comida, cara! Deixa ela comer! Desculpa a brincadeira! Deixa ela deitado! Deixa ela pegar! Deixa fazer aí, amor! E aí, guerreiros e guerreiras! Agora chegou a hora boa! Hora do banho! Nessa parada aqui, ó! Vamos lá? Vamos lá! Segura a toalha aí, Alessandro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um pouquinho! Eu vou de roupa mesmo! Descobriam o lugar para fugir. É Maruí, Alessandro? É. Deixa o tipo pretinho aí, ó. Devastado. Eles não vêm, não. E aí, galera? Chegou a noite. Olha, está um breu ali onde fica a cachoeira. Muito escuro. Mas aqui tem um restaurante muito legal. O pessoal está assistindo o jogo. O Alessandro adora assistir o jogo. Então ele está lá, né, galera? Daqui a pouco vai chegar um pessoal amigo nosso também. A gente está super ansioso para conhecê-los pessoalmente. É isso aí, galera. Vem com a gente, acompanha a gente que só tem alegria. Edivânia, venho hoje de dia tomar banho. Estava frio, Edivânia? Não, mais ou menos. Agora eu vou à noite. Que horas são? Deve ser 11 horas já da noite, hein, Edivânia? Por aí. Vamos lá. Vamos ver se o guerreiro aguenta também, ó. Será? Já está. Vou fazer o seguinte. Vou direto logo. Vou ligar direto, hein, mano? Vamos lá, Edivânia. Rapaz. A ducha é boa, hein? Tá frio. Vamos lá, Edivânia. Tá difícil, rapaz. Queira de cachoeira. Não sei o que, 10. Eu acho que é às 10, quase 11 horas da noite. Queira de cachoeira. Clima, frio. Vamos lá. Dá tremedeira, até. Eu vou conseguir. Você está muito mole, hein? Tá difícil. Que terreiro é esse aí? Tá difícil, Edivânia. Não. Olha lá, dá um sabonete aqui. Não é nada difícil, hein? Qualquer. É, galera. É isso aí. Ferreiro tomando banho na cachoeira. De noite. Vou entrar em hipotemia, hein? Esse guerreiro é muito mole. Só porque você que está assistindo aí, sentadinho no sofá, quentinho, ou está no celular, deitadinho, e ele está aqui, ó, fazendo esse vídeo para vocês. Vai estar frio. Vamos lá. É a última, Edivânia. Chega. Valeu, galera. Puxa aí, ó. Olha a tremedeira. De frio. Toalha, toalha, toalha. E aí, galera. É assim que a gente vai dormir, ó. Joga a bagunça para lá. E aí, vamos dormir. A guerreira está prontinha para a gente já ir dormir. Lógico, que aqui a gente não tem jeito de ligar a televisão, porque a gente está na mata, né? E aí, a gente dorme assim. Olha como é que está aqui fora. Não dá para ver nada, né? Para ver como é que está escuro para cá. Vamos embora. Vamos dormir. E aí, guerreiros e guerreiras. Vocês imaginam por que a gente está assim? É. Conta aí, Alessandro, o que aconteceu? Entrou uma Maria Fedorenta aqui. Eu fui matar ela. Sabe o que é Maria Fedorenta aí no seu estado? Acho que é percevejo. O negócio está fedendo. Gente, ó. Está fedendo demais. Eu esmaguei ela e fedeu mais ainda. Nossa, senhora. E agora? Eu acho que nós vamos dormir helado de fora. Porque aqui dentro está dando certo. Não, galera. Está muito fedor. Está difícil. Nossa, senhora. Bem que eles falam que é a Maria Fedorenta. Tchau, vocês. Boa noite. Aqui no estado, a gente chama ela de Maria Fedorenta. Porque a bichinha fede. Boa noite, galera. Bom dia, galera. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Acabamos de acordar. Ontem aconteceu aquele imprevisto da Maria Fedorenta, né, Alessandro? Tivemos que ficar lá de fora. Jogamos bastante bombado esse negócio aqui. A gente joga. E acabou que acalmou. Nós entramos e dormimos. Nós já levantamos. Tomamos café. Olha, tudo aberto. Já tomamos café. E já voltamos para a cama. Guerreiro está com mais soma ainda. Olha a ser, rapaz. Deixa eu dormir, rapaz. Deixa eu dormir, rapaz. Bora acordar, tomar um banho na cachoeira, menino. Acordar o quê, rapaz? Deixa eu dormir, descansar. Está uma preguiça só. Gente, o clima aqui está muito gostoso. Dá vontade de ficar deitadinho mesmo. O tempo todo aqui, deitadinho. O povo lá fora passa e olha. A gente está nem aí. Lá está o guerreiro, nadando. Embaixo da cachoeira, linda. Está muito fundo. Água. Obrigado, obrigado. Esse guerreiro não tem jeito, não, gente. Olha, perfeito para as crianças. Muito bom aqui, hein, galera? Muito bom mesmo. Quedas até a choeira bem alto. Olha, parece que está vindo lá do céu. Olha, parece que está vindo lá. E aí, galera? Gostaram do vídeo? Curtiu? Cachoeira das Andorinhas no estado do Espírito Santo. É show, hein? Se gostaram do vídeo, compartilhe, se inscreva e curta nosso canal. Selva Guerreiro! E aí E aí E aí E aí E aí E aí